Beleza Beleza Eu não sei onde tem que atirar agora Achei o outro Vai em cima lá, ali, você atirou? Não, eu não sei como é que é o bagulho Tem mais um Vai em cima mano, achei Vai 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 Cadê? Aqui Na testa do bicho Acertei Aí Que porra que esse aí Vem bichinho novo Mano Mano essa porra que esse jogo vai ficar interessante Em meu Tô só vendo cara o bicho melhorando Ah já tá legal